Mensagem do Caboclo Tupinambá A decisão de evitar ou se afastar de pessoas conflituosas, meu filho, minha filha, é longe de ser um ato de egoísmo. Trata-se principalmente de um ato de amor próprio. Não adianta lutar por alguém que não quer lutar por si mesmo. Despertar e mudar é extremamente necessário, mas exclusivamente individual. Algumas pessoas vão desconsiderar nossos sentimentos e desrespeitar o que de melhor trazemos em nós. Preferem afundar e levar você junto, ao invés de aproveitar e se segurar na sua tentativa de ajuda. Por mais que você demonstre seu cuidado e respeito, por mais que lhe trate com preciosidade, que dê sua vida por esta pessoa, e lhe demonstre sentimentos verdadeiros, a maneira errada de agir e pensar persistirá. Então, o jeito é afastar-se. Tenha o amor próprio. Tenha respeito e compromisso com você mesmo. Meu filho, minha filha, na verdade, ninguém recebe o que não sabe ter e valorizar. Procure colocar na tua vida pessoas que verdadeiramente gostem de você. Motivem você e inspirem você. Melhorem o que você é e façam você se sentir muito feliz. Estar com pessoas assim fará sua vida mais leve, positiva e movida por motivos maiores. Não te apegue ao que te faz sofrer, e nem ao que faz sofrer teus semelhantes. Seja feliz, se libertando de amarras, e assim fazendo teus semelhantes felizes também. Ok, caboclo. Salve meu pai Tupinambá. Tupinambá.